No vídeo de hoje, o Atos, o Gelé e o Problems viraram um skib de toilet no Minecrate! Então eu fiquei sabendo que algumas privadas com cabeças estão invadindo a cidade e destruindo tudo. O pior é que os meus amigos youtubers moram bem do lado do lugar que tá sendo atacado. Então eu preciso ir até o centro da cidade pra ver se tudo isso é verdade e salvar os meus amigos. Mas pra isso eu preciso tá preparado. E equipado também. Aqui na minha casa eu escondo um baú cheio de itens raros. Inclusive, Mitinho, você lembra onde que fica? Porque minha memória não tá muito boa esses dias, mas deixa eu lembrar. Onde que eu escondo esse baú? Ah, lembrei. É lá embaixo. É na cozinha. Então eu só preciso descer essas escadas aqui. E eu deixei o meu baú bem atrás desse mapa. Então aqui eu tenho a localização de todas as coisas da cidade. Inclusive, eu acho que as privadas com cabeças, os skibs de toilets estão mais ou menos aqui nessa parte da cidade. Mas não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim pegar o meu baú que tá atrás de algum desses mapas. Eu acho que é atrás desse. É esse mesmo. Então deixa eu tirar esses negócios daqui. E olha só, eu tenho aqui uma armadura completa de netherite e mais algumas coisas. Então agora que eu tô 100% equipado, eu preciso de alguma coisa pra comer no meio do caminho. Porque eu tô cheio de fome. Eu deixei aqui bem na minha cozinha algumas coisas bem boas aqui. E eu acho que eu vou pegar logo uma carne aqui na minha geladeira. Pronto. Tem um monte de carne aqui. E agora eu não vou mais sentir fome. Então agora sim eu tô 100% pronto pra enfrentar esses skibs de toilets. E salvar o Geleia, o Problems e o Atos. Então parece que eu já tô chegando aqui no centro da cidade. E por enquanto eu não tô vendo nada. Parece que não tá acontecendo nada de diferente por aqui. Tá tudo muito vazio, na verdade. E eu peguei a minha bicicleta porque assim eu consigo chegar lá mais rápido. Então eu acho que eu vou deixar minha bike por aqui mesmo. E sair andando pela cidade procurando aonde que estão esses skibs de toilets. Porque disseram que eles são muito perigosos. E até agora eu não vi nada. Então eu vou continuar andando aqui pra frente e tudo mais. Mas o que é isso? Pera aí, não é que é verdade mesmo? Mano, são várias privadas e tem umas cabeças saindo delas. Não, deixa eu ir atrás dessa mais pequenininha aqui. Nossa, pera aí. Eu vou derrotar você. Toma essa. Que som estranho é esse? Sai fora. Você não vai me atacar? Toma, toma, toma. Olha, tem mais ali na frente. Vem cá, que eu vou atacar você. Tem mais um aqui. Vem cá. Pronto, te derrotei também. Parece que eu achei a última. Ela entrou aqui dentro. Você não vai fugir de mim. Toma, toma, toma. Consegui derrotar todas as privadas. Mas o que é aquilo ali na frente? Nossa, ali na frente tem umas bem maiores. Eu não acredito nisso. Elas apareceram de novo. E agora elas estão muito mais fortes. Parece uma aranha gigante. Essa não. Eu acho que eu não consigo derrotar ela sozinho. Olha só, tem uma que tem várias cabeças ali também. Que assustador. Que medonho. Tá, então eu vou tentar acertar elas de longe. Pra ver o que acontece. Elas estão bem longe. Então eu vou ter que acertar no arco e flecha mesmo. Olha só, aquele ali é diferente. Por que será que ele é de uma cor diferente? Eu não sei, mas eu vou acertar ele também. Mas peraí, quem são aqueles que apareceram ali atrás? Eles estão me ajudando. Olha só, eles estão derrotando os skibs de toilets. Quem são vocês? Nossa, são os cabeça de câmera. Tem até um cabeça de rádio aqui que tá tocando música. Nossa, que confusão. Olha só, eles estão enfrentando as privadas. E eles estão perdendo. Não, eu tenho que ajudar eles. Toma, 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 toma. Acho que a gente conseguiu. Sobrou só vocês, né? Olha só, derrotaram várias cabeças de câmera que estavam aqui pra ajudar. Ah não, tem mais aqui na frente. Nossa, mas o que tá acontecendo ali na frente? Tá cheio de fogo. Ah não, eu vou derrotar todos esses daqui. Ah, sai daqui, sai daqui. Tá tudo pegando fogo. E o que é aquilo? Ah não, o Geleia, o Problems e o Atos. Eles foram feitos de prisioneiro. Eu não consigo enfrentar eles. Eu preciso chamar os cameramens aqui. Ai nossa, eu tô levando dano nesse fogo. Mas parece que os cabeças de câmera e os cabeças de som chegaram aqui pra me ajudar. Mas eu vou morrer queimado desse jeito. Será que os cameramens estão conseguindo? Parece que a gente conseguiu. Deixa eu ver os meus amigos agora. Será que eles estão bem? Nossa, o que aconteceu com vocês? O que são essas partículas saindo de vocês? Não vão me dizer que vocês foram contaminados. Não é possível, vocês foram contaminados. Daqui a pouco vocês vão virar esquive de toilet também. Pode deixar que eu salvo vocês. Eu vou ver com os cameramens se eles têm alguma cura. Bom, eu vou ver com os cabeças de câmera se eles têm alguma cura pra vocês. Agora, parece que todos os esquive de toilet foram derrotados. Então deixa eu falar com o Capitão Câmera aqui. Então, senhor cameraman, eu preciso que você me ajude. Os meus amigos, eles foram contaminados. E em breve, eles também vão virar esquive de toilet. Vocês têm alguma cura pra eles? É claro, Mitch. Eu vou dar a cura para os seus amigos. Mas só se você nos ajudar a derrotar o último esquive de toilet. O mais forte. Fechado, fechado. Eu ajudo vocês. Pronto, consegui recuperar a minha vida. Mas aonde será que tá o último esquive de toilet? Onde será que ele vai atacar? Nossa, ele apareceu ali agora. Agora, os cameramen já estão conseguindo derrotar ele. Deixa eu ajudar eles. Toma, toma, toma. Ninguém me falou que tinha dois deles. Nossa, são dois chefões. Ah, esse daqui eles estão tomando conta. Mas esse daqui, eu vou derrotar você. Nossa, ele lança bola de fogo. Deixa eu te derrotar. Ah, toma, toma, toma. Eu tô com pouca vida. Mas eu não tenho medo de você. Tem mais um aqui. Ah, não. Ele tá derrotando todos os cabeças de caixa de som. Os meus amigos morreram em batalha. Mas eu tenho que derrotar você. Boa. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Agora, deixa eu falar com o capitão. O capitão cameramen. Ele deve ter a cura pra ajudar os meus amigos. Essa não. Sobrou um. Olha só, ele tá lá atrás. E o pessoal não percebeu. Nossa, tem dois, tem três. Esses bichos não acabam não. Não é possível. Eu vou derrotar vocês então. Pronto, meu trabalho aqui tá feito. Ah, não. Não é possível. Mas quando eu penso que já acabou, eles ainda aparecem. Ah, pronto. O cameramen terminou pra mim. O capitão terminou pra mim aqui. Derrotamos todos. Pronto. Agora, capitão. É o seguinte. Você tem aquela cura lá pra ajudar os meus amigos youtubers aqui. O Geléia, o Problems e o Atos. Como prometido, toma aqui a sua recompensa. Nossa, valeu, senhor cameramen. Valeu. Ela já tá aqui no meu inventário. Agora eu vou usar ela. Essa não. Não. Eu não cheguei a tempo. Os youtubers viraram as privadas. As privadas com cabeça, né? Os skibs de toilets. Não é impossível. Olha só como eles ficaram. Ah, não. Eu vou usar essa poção em vocês. Tomara que dê certo. Toma essa. Ai. O que foi que aconteceu? Caraca. Consegui salvar os youtubers. Eles voltaram ao normal. Pronto. Agora eu só preciso quebrar essas barras de ferro aqui. E eu consegui salvar eles. Jesus te ama. Tchau. 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 Tchau.